Oi gente, hoje eu venho com a receita de cobertura ou recheio de chocolate, tá? Muito fácil, aqui na minha panela eu coloco leite maisena, o amido de milho, dou uma misturadinha pra dissolver, já acrescento em seguida o creme de leite, o leite condensado, uma colher de sopa de manteiga e o chocolate em pó a gosto, tá bom? Se você quiser, depois você coloca um pouquinho mais até ficar na corzinha que você gosta. Levei ao fogo, mexi, quando já tava tudo dissolvido eu acrescentei gotas de chocolate, tá? E aí é só mexer até virar um creme bem brilhante e cremoso, tá bom? Ele vai reduzir um pouco, né, pra dar uma consistência e aí ele fica igual aquele da Noni Chandelle quando esfria, tá? Eu gosto de colocar ele no bolo ainda quente pra deixar o bolo mais úmido. Espero que tenham gostado, beijos e até o próximo vídeo!